Homem de terno e camisa escura e gravata vermelha segura o microfone à frente de um púlpito em um palco. Homem jovem toca a guitarra no mesmo palco. Verônica Hipólito fala ao microfone. Mulher empurra atleta em cadeira de rodas com a bandeira do Ceará. Outros atletas seguram respectivamente as bandeiras do Espírito Santo, Piauí e Paraíba. Na plateia, a fileira de jovens de Santa Catarina em cadeira de rodas. Atleta cadeirante com a bandeira de Goiás passa pelo palco fazendo uma live no celular. Músicos com deficiência visual tocam instrumentos de percussão. A sequência rápida de imagens do evento. Jovem com deficiência visual toca teclado no palco. Misael Conrado, presidente do CPB, à frente do púlpito de acrílico transparente. Ao fundo, painel com desenhos estilizados, coloridos e o texto Paralimpíadas Escolares 2017. Vistos do alto, parte da plateia bate palmas e dança. Verônica e um homem de óculos acenam. Tom, o mascote paralímpico, acende uma pira no palco usando uma tocha. Ambos com papel celofane amarelo e laranja no lugar do fogo. Tom tem o corpo azul, cabeleira composta de folhagens em 13 diferentes tons de verde, mãos e antebraços laranja e pés verde e amarelo sem dedos. Manda beijo para a câmera. Logo Paralimpíadas Escolares 2017. Em fundo cinza, bandeira do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro e Agitos.